o amor parabéns pra você nessa data querida nossa aqui o bolinho vai nosso bolinho tá o número um aqui mais um mais 48 a linha faz um pedido não é um mais 48 48 vai amor faz mais pedido mor dinheiro vai queimar aí de novo vai amor faz o pedido que nem homem ai rapaz força nessa bagagem aí amor vai queimar de novo é verdade 48 nossa muito cuspe deixa abençoe bom apetite obrigado amor de nada